Convidamos a subir ao palco a engenheira do ano de 2021, engenheira ambiental Nancy Walter, para receber o prêmio das mãos do presidente dos vice-presidentes da CERNES. Estamos hoje aqui no engenheiro do ano 2020-2021, com a engenheira ambiental Nancy Walter, que é uma das mais homenageadas, que está recebendo o troféu, é também presidente do CRE-RS, engenheira hoje recebendo muito mais do que uma homenagem, muito mais do que um troféu, recebendo um reconhecimento pela sua trajetória, pela sua produtividade, tem noção qual foi o filme que passou na sua cabeça hoje, quando acordou, disse assim, olha, eu vou receber o troféu engenheira do ano, engenheiro do ano, que é um troféu, que é o Oscar da engenharia. Então, o sentimento é um sentimento de agradecimento, pelo reconhecimento, e ninguém faz um bom trabalho sozinha. Tem uma diretoria comigo, que trabalha diariamente pelo CREA, para tornar o nosso conselho, o conselho que todos os profissionais e a sociedade que está nos observando desejam. Um conselho mais ágil, mais confiável, e que preste bons serviços aos profissionais, transparência também. Estamos aí com vários desafios, eu sempre digo que o CREA Gaúcho, entre os 27 CREAs, ele não tem problemas, ele tem desafios, desafios diários que a gente tem que superar. Estou no meu primeiro ano de gestão, tenho mais dois anos de gestão pela frente, e a cobrança e o olhar para a primeira mulher eleita pelo voto direto, em 87 anos, é redobrada. Mas isso só fortalece. A mulher está em alta, hein? A mulher, eu acho que o homem também está em alta, e a gente tem que fazer o trabalho, na verdade, em união. Presidente, deixa eu olhar trabalhar um pouquinho aqui. Vamos voltar à primeira pergunta. Eu queria que tu falasses, quando tu entrou na faculdade, fez o vestibular, imaginou que um dia ele ia receber um troféu representativo, com visibilidade e com representatividade? Não, nunca imaginava. Como eu nunca imaginava, na minha escolha pela profissão, pela engenharia, eu também não me imaginava presidente do CREA. Nunca me imaginei uma líder, eu sou uma pessoa bastante comprometida, e gosto de desafios, então eu acho que a minha trajetória, e o trabalho que eu desempenhei me trouxe até aqui, mas agradeço o reconhecimento, eu acho que isso só engrandece mais ainda o nosso conselho, não a Nancy Engenheira, mas o nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Eu queria fazer como última pergunta, mas a ansiedade do jornalista não deixa, entendeu? O planeta tem jeito ainda? Sempre tem. Se a gente não acreditar que o planeta tem jeito, que o Estado tem jeito, que o Brasil tem jeito, o que a gente está fazendo aqui? Eu acho que esses são desafios, e a gente precisa ter mais do que nunca o centro. Então vamos fazer assim, nas próximas décadas, porque como assim, nós viemos assim há muito tempo maltratando a nossa casa, nós estamos depredando a nossa casa. Qual é o legado que nós podemos deixar para as próximas gerações? Na verdade a engenharia, quando tu fala em desenvolvimento, sustentabilidade, a engenharia está diretamente ligada a todas as nossas atividades. Eu acho que aqui é uma prova, justamente aqui no local em que a nossa SERGS, a nossa Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul está, é por si só a engenharia que está aqui, que ocupou esse espaço, que antigamente a gente não pensaria em ocupar. Então acho que nós temos que cada vez mais é usar a engenharia e as nossas profissões a nosso favor, e não desfavorável à sociedade. Para onde recuperar esse planeta? Com certeza. Então agora eu vou fazer uma pergunta, não como a homenageada, mas como a presidente e líder. A importância da engenharia na vida das pessoas, desde a hora que as pessoas acordam, até a hora que elas vão dormir? Olha, eu sempre digo que nós não queremos ser a profissão mais importante que existe. Mas é dificilmente, a gente não tem engenharia em tudo que nós fazemos. Na tecnologia que está nos filmando, nesse microfone, na internet, depois que vai para o YouTube, eu acho que a engenharia está em tudo. Só que como todas as profissões, temos que usar o melhor que tem das nossas. Tudo, engenharia ambiental, engenharia de petróleo. Agora para trazer a vacina. Exatamente. Tudo precisou da engenharia. Tudo precisou da engenharia, mas a gente tem que usar a boa engenharia e os bons profissionais. Então agora pelos próximos dois anos, o desafio só aumenta, ainda mais agora, depois desse reconhecimento. E agora como o presidente e o homenageada, uma mensagem para os alunos de engenharia, as pessoas que estão ingressando na profissão. Que eles aguardem. Que rapidinho eu estou fazendo o meu tema de casa, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. A gente não fala tarefa, fala tema de casa. Logo, logo está saindo aí o CREA Júnior, que é justamente uma ferramenta de melhorar a comunicação com os nossos futuros colegas que estão de olho no seu conselho. Precisamos cada vez mais aproximar o CREA. Nós como engenheiros e engenheiras, a gente faz uma propaganda não tão bem feita do papel do nosso conselho. E aí essa agorizada a gente tem que trazer para o nosso lado. É uma notícia de primeira mão ou já estava no radar? Não, já estava no radar. Agora de primeira mão posso te dar outra. A gente também vai fazer um colegiado de instituições de ensino superior para também aproximar os nossos colegas, que são os docentes, para que eles também sejam bons divulgadores do seu conselho. Uma parceria com o seu colega que está recebendo hoje com o Bulhões aqui? Já ensaiamos essa conversa já, tu está dando spoiler. Eu quero agradecer. As suas façanhas de modelo a toda a terra. Igualmente, obrigada.